E aí, toca mais uma moda aí pra nós Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Se me achar careta te peço perdão Mas eu quero é falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar o amor de um violê O seu coração vai ser meu paradeiro Viu, tá aí, Zepar Aê, Zepar Aê, Zepar Aê, Zepar